Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, e não para sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o teu semblante, em outras palavras o teu rosto, se bem fizeres não haverá aceitação para ti, eu vou frisar o versículo de número 5 e o 6, mas para Caim, para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, e por que descaiu-lhe o teu semblante, versículo 7, se bem fizeres não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem o pecado, jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida, nos envolve com a tua presença, com o teu poder, fala conosco nessa noite, conforme o Senhor reservou e preparou para os nossos corações, e nós te louvaremos, amém. Nós estamos diante de uma passagem bíblica, que ela começa trazendo resultados positivos, vitória, a Bíblia inicia a dizer que, a conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e concebeu e tiveram dois filhos, o primeiro foi Caim, o segundo foi Abel, e a gente para para fazer uma reflexão que o adversário das nossas vidas, ele não suporta a nossa felicidade, a nossa alegria, ele não suporta, e ele tenta de todas as maneiras intervir, a Bíblia diz claramente que o irmão Abel foi pastor de ovelhas, e o irmão Caim foi lavrador da terra, e aconteceu ao cabo de dias que trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, porém a Bíblia não destaca com muita clareza, o motivo em que o Senhor recusou a oferta de Caim, mas quando nós olhamos para o versículo 7, após no versículo 6 o Senhor perguntar a Caim, porque ele ficou irado, o Senhor disse, se bem fizeres não haverá aceitação para ti, então quando o Senhor disse, se bem fizeres não haverá aceitação para ti, o Senhor está dizendo assim, se tu tivesse feito da forma correta, teria tido a aprovação, a Bíblia não fala claramente, mas algo Caim fez de errado para que o Senhor não recebesse a sua oferta, agora o versículo de número 5, nos traz claramente um aspecto na qual nós vamos falar nesta noite, porque a Bíblia diz que para Caim sua oferta o Senhor não se atentou-se, irou-se Caim fortemente, olha a escrita, e descaiu-lhe o seu semblante, queridos, se tem uma coisa na nossa vida que não podemos omitir, não conseguimos omitir, mesmo que nós queiramos, é a clareza do que o nosso rosto fala, quando a nossa boca se cala, o nosso rosto fala, repita assim comigo, o nosso rosto fala, meu Deus do céu, aqui nesta passagem bíblica, o rosto de Caim falou, quando o Senhor não recebe a sua oferta, eu imagino que imediatamente Caim, ó, Caim, ó, 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 aí o Senhor olha de cima para baixo e diz, porquê tiraste? E porquê descaiu o teu semblante? No linguajar da atualidade, o Senhor estava dizendo assim, que cara feia é essa Caim? Porquê tu fizeste cara feia para mim? Se Caim negasse, falasse, não, Senhor, é impressão sua, o Senhor diria, o teu rosto fala, está falando, não tem como aos inzentar isso, é claro, é nítido Caim, o rosto fala, se você estiver bem, o seu rosto fala, agora se você não estiver bem, seu rosto também, porque irmão, sorriso natural é uma coisa, agora o sorrisinho forçado, não adianta, não adianta disfarçar, e uma das grandes características que esplande na vida de muitos, é que tem gente, tem uns que até tenta disfarçar, e tem outros que de forma alguma conseguem, já chega? Vamos ficar de pé adorar o Senhor, o irmão do lado dele, do lado dela, a outra irmã está lá chorando, sentindo a presença de Deus, se ele não gostar da palavra, é nítido, ele não precisa abrir a boca para falar, o seu rosto fala, que às vezes Deus vai mexer na nossa ferida, irmão, quantas vezes eu pregando aqui, eu pregando, ele mexe na minha, você está entendendo? Aí tem gente que fica, e tem outra, tem uns que ainda falam assim, o Senhor vê, o rosto fala, se você gostar, o rosto fala, só que não se gana, não se iluda, porque se você não gostar, o rosto também fala, já viu quando alguém chega com um presente, aí, chegou um presente para você, ó, esse presente é a sua cara, a pessoa pega, olha, no pensamento assim, minha cara, esse trem vai ferro aqui, aí já olha assim, já, no pensamento, misericórdia, que bagaceira aí, e amiga, tu gostou, amiga, gostou? Amei. Como é que tu sabia, acertou? Aí fica sempre recebendo mesmo que não gosta, né? Hã? O rosto fala, irmão, não tem jeito, você vai beber um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho, bispo, cafezinho, irmã Terezinha, cafezinho, missionária, cafezinho, pegue um cafezinho lá dentro. E eu vou lhe dizer uma realidade, quem oferece o café, depois que entrega na sua mão, não tem outro campo de visão a não ser, no seu rosto. Aí tem gente que fala assim, ó, ó. Aí a pessoa, gostou? Hum, está uma delícia. Hum, conversa. O rosto, o rosto fala. se a gente vier para o culto e a gente não gostar do culto, o rosto fala. Agora eu vou lhe dar um conselho pastoral, você nunca mais vai esquecer disso aqui. Porque tem gente, irmão, que o rosto fala tanto, mas fala tanto, e a pessoa não está nem aí. Eu vou lhe dar um conselho, quando você estiver irado, irada, vá de frente ao teu espelho e dê uma olhadinha. Para onde olhar? Para o seu. Tem gente que vai olhar e vai dizer, miser, eu estou com medo de mim. E eu fico assim, é? Misericórdia. Aí você vai entender que às vezes, tem gente que não quer ficar perto de você por causa disso. Você está entendendo? A gente somos seres humanos. Mesmo que o rosto fala, nós não podemos perder a alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O rosto fala, mas a gente tem que ser alegre. Ter a presença de Deus na vida. Você está entendendo? Tem gente que quando ele já chega no culto, ele já chega já. Faz de senhor, varão. Não quer conversa, com a cara feia. Às vezes você está com um problema, lá em casa, vem para a igreja, já vem. Como é que Deus vai atender a tua petição com a cara feia desse jeito? Hã? Aí alguém vai dizer, mas a minha cara já é feia, já, mas... Meu querido, uma coisa é ter o rosto bonito ou feio, mas, de qualquer forma, sendo bonito ou sendo feio, o rosto continua falando. O rosto fala. E nunca se viu o rosto falar tanto quando o crente está vivendo um tempo de provação. Dá uma olhadinha para esse irmão, para essa irmã que está perto de você. Veja o que o rosto dele e o rosto dela está falando. Tem uns que faz só assim, se não gostar, faz só assim, ó. Você não precisa nem ser aqueles, aquelas pessoas que lêem... Como é que fala? Isso, leitura labial. Nem precisa, você já olha... Ele já... Ele está dizendo assim, que bagaceiro, eu não estou gostando desse negócio. Você está entendendo? desse jeito. E eu vou lhe mostrar na Bíblia que nós devemos ter cuidado com isso. Provérbios 15, versículo 13, a Bíblia diz assim, o coração alegre a formoseia a perna, a formoseia o rosto. Provérbios 15 e 13, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Eu vou repetir, o coração alegre formoseia. Então lembre disso, viu? Quando teu coração estiver triste, o sinal vai pulsionar lá, no seu ojo. Lembra do homem da mão mirrada? Ele tinha um problema, ninguém sabia. Ele poderia andar, por exemplo, a mão sempre tendo o bolso, ninguém via. Por isso que no dia lá na sinagoga que o senhor se encontrou com ele, o senhor disse, ei, levanta-te, vem para o meio. Imagina as pessoas olhando, pensando, quem chamou esse homem para o meio? Aí o senhor fala assim, estende a dor, aí quando ele estende a mão, já foi curado. Problema na perna? Usa calça? Você não vai ver. Usa o vestido? Não vai ver. Problema aqui, no braço, aqui, no cotovelo? Uma brusa de manga comprida, um terno desse aqui. Tampa? Agora, meu irmão, coração? Triste? Não adianta você chegar querendo esfarçar... Não adianta. A não ser que você chegue na igreja de máscara, aí você não vai para o carnaval, que nem lugar de crente, nem lá. Ainda mais trazer para dentro da igreja. Você não vai chegar aqui de máscara. Né? Não estou dizendo aquelas máscaras da pandemia, não. Estou dizendo a máscara para tampar o rosto todo, para a pessoa não ver que não está legal. aí, um dia, um rapaz, que hoje é pastor, estava faltando poucos dias para se casar. jovem, novo, cheio de saúde, porém, estava na prova. Aquele jovem que quer casar, mas ainda não tem condição de... Mas doidinho, casar, casar. Aí o negócio estava estreito, estava numa prova grande. Aí, quando foi de manhã cedo, ele levantou, aí pensou consigo mesmo, uma prova dessa tão grande, numa tristeza desse jeito que eu estou aqui, numa aflição do jeito que eu estou vivendo. Eu não vou para a escola bíblica dominical, não. Vou ficar em casa. Tem crente que é assim, que está na prova, ele quer pirraçar o senhor, né? Eu não vou para o culto. Eu não vou para a escola bíblica. Aí eu não vou para o ensaio. Aí disse, eu vou ficar em casa mesmo. Não vou, não. Aí só que ele ficou em casa e a angústia começou a apertar o coração dele, aquela tristeza, aquele vazio, e foi apertando, e foi apertando. Lá na igreja, onde ele congregava, no Nordeste, lá eles têm aquele costume. A pessoa faltou à escola bíblica, depois eles vão visitar. Se tiver enfermo, vão visitar. Aí o jovem pegou, quando deu mais ou menos uma hora para uma e meia da tarde, ele foi lá na igreja. Chegou lá, eles já estavam distribuindo as responsabilidades para visitar algumas pessoas que tinham faltado. E quem estava à frente lá da organização, quando ele chegou, disse, opa, que bom que tu viesse. Vamos fazer o seguinte, você vai visitar uma irmã que está enferma. Aí ele disse que pensou com ele mesmo, misericórdia, visitar a gente enferma. Isso é uma senhora. É a irmã Isaura. Ele, meu Deus, o que é que eu vou transmitir para a irmã Isaura do jeito que eu estou? Vai lá e faça uma oração para ela, por ela, e dê uma palavra de Vitória. Aí ele foi, chegou de frente à casa simples, se é que pode chamar de casa, casinha simplesinha. Bateu palma na porta, chamou, mas Aura, aí ele escutou lá de fora, pois entre, meu filho. Ele entrou, quando passou pela porta, ele olhou para o teto assim, teto de palha, tinha um buraco bem no meio assim, das palhas. Olhou para o piso da casa, era de barro socado, aquelas terras de mangue, missionária Terezinha, cheia de buraquinho daqueles caranguejos, caranguejo, como é que é o nome? Caranguejo, pequenininho assim, cheio assim, entrava, saía, entrava, saía. Ele ficou olhando assim, o piso batido de terra, o buraco na cobertura de palha, olhou, tinha pendurado assim, umas latas de doce de leite, vazia, areada. Aí ele pensou com ele mesmo assim, falou consigo mesmo assim, falou, é Deus, essa aqui, está pior do que eu. eu estou na prova, mas essa aqui, o batalha grande, ela sentada na cadeira de roda, se tremendo todinha, com mal de, parques, não é isso? Parques, esse nome aí, esse negócio aí, se tremendo, ele olhou a situação da casa, olhou para ela, se tremendo todinha, ela pegou, olhou assim para ele, disse, meu filho, está vendo a minha situação? ó meu filho, saúde, se acaba, eu já tive muita saúde, meu filho, mas ó, a minha situação, dinheiro, se acaba, as amizades, se acabam, deixa a gente, abondando, até a minha família, me desan, mas eu estou aqui, meu filho, tu está vendo, aquele buraco ali, no telhado, meu filho? e me disse, estou vendo, mãezalda, e ela disse, o que tu está vendo, meu filho? ele olhou, disse, olha mãezalda, eu estou vendo, o céu azul, umas nuvens, passando assim, por cima, ela falou, meu filho, eu estou enxergando, muito mais, do que você, ela olhou assim, para lá, e disse, eu vejo o senhor, meu filho, eu vejo o senhor, me chamando, dizendo, minha filha, está chegando a hora, de eu te levar, para casa, porque isso aqui, meu filho, que você está vendo, isso aqui é pó, isso aqui é cinza, isso aqui não tem valor não, meu filho, a vida é vaidade, a gente não leva nem a roupa do corpo, mas escute o que eu vou lhe dizer, meu filho, eu sou feliz, ele olhou para a vida, daquela mulher, e fez uma reflexão, em si mesmo, porque as vezes, a gente tem tudo, e ainda não está satisfeito, tem gente que tem casa, tem carro, tem um salário, tem o que comer, em vez de se alegrar, aí anda, qualquer coisinha, não olha para o irmão, não olha para o senhor, chateado com o senhor, o rosto fala, o rosto fala, eu sei que tem momentos, que a gente sangra por dentro, e fica sorrindo por fora, mas nós não podemos esquecer, dos cuidados, do zelo, em que Deus tem, para nossas, nossas vidas, você pode dizer, pelo menos para duas pessoas, você tem tudo, diga, você tem tudo, o que você precisa, eu sei que a gente, não tem tudo, o que a gente quer, mas Deus tem cuidado, de todos os detalhes, eu não vou me demorar, com a mensagem, desta noite, tem gente, que só anda, de cara feia, Deus te trouxe, aqui nesta noite, para te dizer, alegra, o teu coração, Deus está cuidando, dos mínimos detalhes, tendo ou não tendo, ele é Deus, da nossa vida, aí, eu vi um testemunho, de um, um obreiro, ele saiu de casa, com a esposa, lá da Paraíba, missionária Terezinha, ele disse, minha velha, lá eles tem esse costume, de chamar minha velha, mas não é dizendo, velha descartada, carinhoso, eu disse, minha velha, vamos mais eu em tal lugar, embora, entraram no ônibus, e estão indo, na metade do caminho, o Senhor falou assim com ele, meu filho desce aí, na próxima parada, ele disse, eu vou descer, e minha companheira, a companheira fica, e você desce, e ele só tinha, um par de sapato, e o par de sapato, dele estava, furado, ele olhou para ela, e disse, meu bem, eu vou ter que descer aqui, o Senhor mandou descer aqui, e você continua, vá-se embora, segue o destino, mulher de oração, conhece os mistérios, e se o Senhor falou, está falado, ele foi e desceu, do ônibus, quando ele desce, no ônibus, do ônibus, aí vem outro ônibus, indo para Santa Rita, o Senhor falou com ele, dê a mão, dê o sinal, e pegue esse ônibus, ele deu o sinal, o ônibus parou, ele entrou, passou a roleta, quando ele passou a roleta, tinha um homem sentado, o homem já olhou assim, para ele, e ele sentou de lado, e o homem falou assim, tu é um servo do Senhor, não é? Ele disse, sim, sou um servo do Senhor, que maravilha, aí ele perguntou para ele, o homem que estava no ônibus, perguntou para ele, tu está indo para onde? Ele falou assim, eu não sei para onde eu estou indo, não sei para onde eu vou não, estou sendo guiado por Deus, aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou descer agora, e você desce comigo, aí eles desceram, e o ônibus parou na porta de uma loja, quando parou na porta da loja, ele falou, me acompanha, loja de calçados, eles entraram, e o homem falou para ele, você escolhe o sapato que você quiser, como assim? Ele falou, Deus me mostrou o seu sapato furado, ele ficou assustado com aquele negócio, olhou lá o sapato, viu um sapato top de linha, o chique escolheu, o vendedor foi lá, trouxe, ele colocou no pé, o vendedor falou, rapaz, já pega esse sapato, vai e põe dentro da caixa, já vai calçado de novo, eu vou fazer isso mesmo, calçou o sapato novo, botou o velho dentro da caixa, voltou, se despediu do homem, pegou outro ônibus, e voltou para casa, depois de fazer a obra do Senhor, em outra cidade, ele retorna para a sua casa, se encontra com a esposa, a esposa estava feliz da vida, esperando ele chegar, e ele chega com aquela caixa de sapato na mão, e ela disse, meu bem, o que aconteceu? ele falou, você não vai acreditar, Deus cuida da gente, aí ele contou para a esposa, como aquela situação havia acontecido, e se passaram os tempos, e ele falou assim, Senhor, eu queria tanto reencontrar aquele homem, que me abençoou, eu queria tanto saber, quem foi aquele homem, que o Senhor usou para me dar, um par de sapatos, quando eu, eu não tinha, outra alternativa, a não ser usar aquele sapato furado, aí um dia ele sai de casa, passa de frente a um restaurante, olhou para dentro assim, estava vendendo água, de coco, para eles, é coco verde, ele entrou, foi até o balcão, e disse para o homem que estava lá, eu quero um coco verde, um coco verde, ele disse, quando o cabra pegou o coco, estava lá preparando para entregar para ele, ele cantou um pedaço de um louvor, quando ele canta um pedaço de um louvor, ele já entende, isso é um crente, isso é um servo do Senhor, aí quando ele entrega o coco na mão dele, ele olha para o homem e diz assim, tu é crente né, ele disse, sou, e eu conheço o Senhor, ele disse, tu me conhece, está onde? ele disse, do ônibus, do ônibus, lembra não, sapato, furado, disse, rapaz, não acredito, é você, sou eu, eu que te abençoei naquele dia, mas eu vou te contar, como é que foi que aconteceu, ele disse, por conto, nordestino sabe como é que é né, naquele dia o homem pegou, o único dinheiro que ele tinha, que era de pagar a prestação da geladeira, aí ele disse, meu bem, eu vou pagar a prestação da geladeira, aí ela disse, meu bem, não gaste este dinheiro, pelo amor de Deus, a fatura vence hoje, não pode passar de hoje, você paga a fatura, a parcela da geladeira hoje, não vou pagar, aí peguei o dinheiro, ele contando, peguei o ônibus, estou indo para pagar, a prestação da geladeira, aí estou lá sentado no ônibus, bem tranquilo, aí o senhor entra, aí quando o senhor entra, aí o Deus da Bíblia, fala assim no meu coração, esse homem é meu cérebro, está com o sapato furado, e sabe esse dinheiro de pagar a geladeira, tu vai levar ele em uma loja, e vai comprar um sapato para ele, porque eu sou Deus que cuido dele, mas também cuido de ti, ele disse, aconteceu aquilo tudo, a gente desceu juntos, entramos na loja, compramos o sapato, e quando eu estou indo para casa, aí vem na minha memória, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para a mulher, quando chegar em casa, quando cheguei em casa, ele dizendo, contei para a mulher, que tinha feito isso, a mulher ficou valente, Marrôme, tu gastou dinheiro, eu não falei para você, pagar a prestação, e agora, e agora, resumo, ele disse, no outro dia, nunca Deus me abençoou, tanto quanto ele, me abençoou, Deus enviou, a bênção multiplicada, transbordante, recalcada, sacudida, porque nós servimos, a um Deus que cuida, da nossa vida, ainda que estejamos, vivenciando, tempos difíceis, entendam o que Deus, está querendo dizer, para você, nessa noite, Deus não, desampara os céus, Deus cuida de nós, muito mais, tem Deus a dar para nós, do que nós oferecer a ele, valorize o que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, seja grato, pelo que Deus te deu, se alegre, com a vitória do seu irmão, da sua irmã, se Deus não te deu ainda, quando vê alguém, comemorando, diga, Senhor, maravilha o Senhor, o Senhor é poderoso, está abençoando o meu irmão, está abençoando a minha irmã, não fique assim, tu viu, fulano comprou um carro, tu viu, Beltrano comprou a casa própria, tu viu o vestido da irmã, se alegre, se alegre, o pouco com Deus, é muito, mas o muito, sem ele é nada, Deus não colocaria, esta palavra, no meu coração, por acaso, é porque a gente, como seres humanos, temos um defeito amplo, parece até que é de fabricação, não se contentamos, às vezes, com o que temos, e questionamos, e reclamamos, e às vezes, até murmuramos, o Senhor, o Senhor estava vendo, a situação de cair, o Senhor foi direto, a perguntar para ele, por que, descaiu-lhe, o teu semblante, em outras palavras, o teu rosto, está falando, Caim, que tu não está alegre, o teu semblante, fala Caim, porque tu recebestes, o não, do Senhor, e não, sim, nós somos filhos de Deus, mas temos que entender, que nem sempre, o resultado, vai ser, conforme nós, queremos, eu conheço, alguém que torce, para um time, e o time, perde mais do que ganha, quando chega, o dia do jogo, se prepara todo, veste a camisa do time, pega a bandeira, já prepara o banquete, e fica lá, feliz da vida, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, aí perde hoje, perde amanhã, perde depois, perde semana que vem, perde menos, mas você nunca vê ele lá, é, perdeu, vou parar de torcer, para esse time, não vou mais torcer, parece que quanto mais, o time perde, mais motiva ele, a gente tem que aprender, irmãos, tem dias, que vai estar nublado, tem dia, que portas, vai estar fechada, tem dias, que a gente, não vai ter ânimo, de exposição, para vencer, mas nós, não podemos desistir, erguer a cabeça, é continuar lutando, e crendo em quem nós estamos servindo, o salmo 122, verso 1, o salmista diz assim, alegrei-me, quando me disseram, fomos a casa do, mas tem gente, tem gente que quando fala assim, arrampo o culto hoje, viu, de novo, é o mesmo pregador, a mesma palavra, bonada, ainda bem, que a palavra, que eu prego, não é minha, está entendendo, a gente, já foi quarta, sexta-feira, de novo, faz uma cara, deste tamanho, para o esposo, aí faz uma cara, deste tamanho, para a esposa, aí quando Deus permite, está lá no leite, em cima da cama, aí fica sorridente, queria tanto ir para a igreja, queria tanto ir para a igreja, é com alegria, vamos a casa do Senhor, vamos, demorou, vamos lá, estamos juntos, vamos para o culto hoje, vamos, vamos sim, claro que nós vamos, sem falar naqueles, que olha, dizem, tu vai hoje, ah, não sei não mulher, ah, é porque, se tu não for, não vou, animada, não é, olha o rosto falando, só pelo rosto falar, em vez de motivar o outro, e a outra já desmotiva, um dia um jovem rico, se apresenta a Jesus, Jesus não convidou ele não, ele foi de intrometido, ele viu Jesus, playboyzinho, playboyzinho, cheio do remifé, da antiguidade, viu Jesus, aí vem até Jesus, ó, bom mestre, se eu já olhe, disse assim, só existe um que é bom, viu, é o pai, já estava logo dizendo, tu não pensa tu, que tu vai vir querer me comprar, que tu não vai conseguir não, não estou dizendo que compra o pai, mas só existe um que é bom, que é ele, porque ele me enviou, para morrer, por um povo que não merecia, porque se fosse nós irmão, quem enviaria o seu filho, quem enviaria irmão, vai nada meu filho, esse povo terrível, vai nada de jeito, o pai é bom, viu, ele enviou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, só existe um que é bom, aí ele disse, mestre, o que eu devo fazer mestre, para ter o direito, a vida eterna, e o sorrisão, ó, é uma chips, é? de um lado ou o outro, sorrisão colgate, acompanha, sorrisão colgate, aí o Senhor disse para ele, é simples, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, contra o teu próximo, honra o teu papo, e a tua manhinha, e amo o teu próximo, como a ti mesmo, oh mestre, oh mestre, isso aí eu já faço, desde a minha, infância, sorrisão, oh mestre, é simples demais, esse negócio, que eu disse, ah é? só falta uma questão, que tu ainda não fez, que tem que fazer, qual é mestre? vende os teus bens, da metade aos pobres, foi isso? hã? hã? como é que é? leia para nós, leia para nós, glória a Deus, e o jovem, ouviu essas palavras, retirou-se, porque, possuía muitas, propriedades, o restante, o 23 vai dizer assim, e disse então Jesus, aos seus discípulos, venda tudo, e me siga, o Senhor mandou ele vender tudo, e fazer o que? seguir ao Senhor, e algumas traduções, diz que na hora, imediatamente, o seu semblante, ele disse, ó, aquele sorrisão, acabou, o seu rosto, falou, ó, olhou, ele não disse mais nenhuma palavra, quem falou foi o rosto dele, ele não disse nenhuma palavra, ele fez só assim, ó, 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 e ó, 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 e se retirou, o evangelho, é fazer a vontade do Senhor, mesmo que esteja na prova, faça a vontade do Senhor, o rosto fala, não tem como esconder, não tem como ocultar, e Deus te trouxe aqui, para te dizer, que ele vai moldar, a nossa estrutura, de dentro para fora, e de fora para dentro, irmão, se eu fosse transmitir aqui, se eu fosse transmitir aqui, se eu fosse transmitir aqui, todos os dias, o que eu sinto, isso não é errado não, ah, então quer dizer, que eu tenho que, eu tenho que ocultar, o que eu estou sentindo, não queridos, domínio próprio, lembra, domínio próprio, domínio próprio, agora você vai chegar, com um problema que, a igreja não tem nada a ver, o pastor não tem culpa, o teu irmão não tem culpa, os irmãos não tem culpa, aí você chega, já chega rápido, vamos ouvir, fulano de tal, com oportunidade, e a mesma pessoa, pastor, e depois, em outra oportunidade, se você não dá, fala, nem me deram oportunidade, a gente não podemos, misturar as coisas, vou te citar, mais um exemplo, na bíblia, vai bem contigo, quem lembra, vai bem com o teu marido, qual foi a resposta dela, estava tudo bem irmão, estava, mas isso é a atitude, de quem tem, fé em Deus, não está bem agora, mas daqui a pouco, Deus vai reverter, reverter, esta situação, você pode ter vindo para casa, com o problema, deixar da sua casa, e vindo para o templo, o problema ficou lá, mas quando você se dispõe, para adorar ao dono da bênção, quando você chegar em casa, o problema já foi solucionado, e o milagre, já aconteceu, eu não entendi, eu vou interpretar, eu sou Deus zeloso, cuido da tua história, não desampara os meus, eu estou cuidando de tudo, alegra o teu coração, o teu rosto está falando, o teu rosto está dizendo, mas eu sou Deus, não temas, não temas, diz o Senhor, nós somos o exército de Cristo, nós somos o seu povo, a sua família, eu vim para cá, e a esposa ficou enferma em casa, aí eu falei, não vou não, vou ficar aqui, daqui a pouco eu pensei, se eu ficar aqui, não vai resolver, Isadora, você cuida dela, eu vou para lá, interceder, e quando eu chegar em casa, eu creio que o milagre, já aconteceu, a igreja tem que entender, as estratégias espirituais, quando a gente deixa, o campo de batalha, a gente deixa, de vencer as batalhas, quando a gente recua, quando a gente retrocede, a gente coloca, o impedimento, na nossa vitória, quando nós adentramos, as portas, do templo, da casa do Senhor, para adorar a ele, ele garante a vitória, pode chegar triste, mas vai sair alegre, pode chegar até fraco, mas vai voltar fortificado, na presença, do Deus da Bíblia, se coloque de pé, eu não vou me estender, a Bíblia diz, que Caim, em seguida, mata Abel, seu irmão, a ira, acendeu no coração, o rosto de Caim, falou, e ele consumou o ato, com suas próprias mãos, não permita, que o inimigo, mine o seu, o teu, o nosso coração, a palavra de Deus, diz, irei-vos, mas não, pequenos, não somos de ferro, vai ter momentos, que vamos ficar chateados, decepcionados, entristecidos, frustrados, mas não, desamparados, pelo Senhor, mantenha-se, no posicionamento, que Deus te colocou, não terceirize, aquilo que Deus, colocou, nas tuas mãos, Deus, não entra, em detalhes, Deus, não entra, em detalhes, por coincidência, não existe, isso, no conceito, de Deus, ele vai direto, ao ponto, que Deus tem, para você, é para você, o que Deus quer fazer, na sua vida, é na sua vida, que ele vai fazer, dá uma olhadinha, pelo menos, para duas pessoas, e pergunte, para ele, para ela, o Senhor falou contigo, nesta noite, o que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer, se tem dois minutos só dois minutos para você adorar a ele dois minutos para você louvar a ele está a palavra e a resposta para o coração de alguém Anamaias Téreis Deus tem cuidado de você Deus tem investido na tua casa na tua família Deus tem sustentado, Deus tem suprido Deus tem estado presente o mínimo que nós devemos e podemos fazer é adorar a ele, é glorificar a ele é engrandecer a ele é exaltar o nome dele toda honra, toda glória, todo louvor toda adoração, toda exaltação é para ele e ele está presente aqui nessa noite você pode adorar a ele não enterre os donos que Deus te deu por conta de uma situação não enterre os talentos que Deus te deu por conta de um acontecimento cadê a tua voz cadê a tua adoração parou de louvar por quê? parou de profetizar por quê? cadê tuas línguas estranhas? cadê a tua adoração a ele? abre a boca para adorar alguém vende o livramento do Senhor nesta noite há uma presença sobrenatural sobre esta igreja há uma presença sobrenatural sobre o povo de Deus o Deus da Bíblia vai renovar vasos nesta noite vai fortalecer vasos nesta noite e vai encher de azeite até transbordar aonde estiver você recebe o que vem de Deus recebe o que vem de Deus recebe o que vem de Deus para a tua vida inscrito dê meu Deus Diga amém Pra gente finalizar Só como prova Que Deus cuida da gente Há uns anos atrás Eu tinha que pagar Uma conta de 68 reais Quantos? Eu não tinha um centavo Eu sentei na cama Do quarto, pastor Hinaldo E fiz uma oração Ao Senhor, disse Senhor, eu não tenho Mas eu creio Que o Senhor vai prover Aí eu tenho uma caixa de sapato Onde eu coloco Todas as contas pagas E as que estão faltando Pagadas Aí eu peguei a caixa Coloquei em cima da cama E fui procurar a conta E quem disse que eu achava? Tirei todos os papéis De dentro da caixa Coloquei em cima da cama Aí quando eu fui puxando Assim de folha em folha Caçando a conta Caçando a conta Eu achei uma folha E tinha um negócio Pregado na folha Eu vi as contas Do grampo assim Pra cima E tinha algo Na parte de baixo Da folha Quando eu virei A folha assim Trezentos reais Tudo notinha De cinquenta Eu falei Meu Deus do céu Da onde é que Vê esse negócio mesmo? Eu chamei a minha esposa Perguntei Amor, tu lembra Do que foi isso aqui? Esse papel Ela disse Não Papel em branco Aí o Espírito Santo Falou assim No meu coração Tu ainda está duvidando, né? Não falou comigo agora Sentado na cama? Que eu ia prover É assim que o nosso Deus faz Deus manda dizer Pra alguém aqui nessa noite Até sexta-feira Ele vai prover Algo que na ótica humana É impossível Te prepare Pra testemunhar O que Deus vai fazer Até a próxima Sexta-feira Isso é profético É de Deus Sobre a tua vida Se você crer Toma posse Em nome de Jesus E prepare Pra viver O seu milagre A Bíblia diz Que Caim matou Abel O Senhor ainda Deu uma oportunidade Pra ele Dizendo Caim Onde está o teu irmão Abel Era a oportunidade Que ele tinha De dizer Senhor Eu me arrependo Eu cometi um erro Eu falhei Mas ele não reconhecia Ele disse Por acaso Sou eu Algum guardião Do meu irmão Pra saber Aonde ele está Lembrando Que tudo começou Quando ele recebeu O não De Deus Que veio a consequência Em que o seu rosto Falou Eu finalizo a palavra Dessa noite Te lembrando Mais uma vez Lembrai-vos Que o nosso rosto Fala Tem gente que antes de dormir hoje Na hora que for escovar os dentes Vai dar uma olhadinha assim no espelho E vai lembrar Você está entendendo? Tem gente que vai até treinar Olha assim Deixa eu ver como é que eu fico mesmo aqui Quando eu fico valente Deixa eu ver aí Misericórdia Meu Deus Coitado do esposo Coitado da esposa Coitado da minha filha Do meu filho Meu Deus Fico desse jeito Misericórdia Quebrar o espelho O pastor Fernando está falando Não quebra o espelho não Vigina a terra Tem alguém nessa noite Que queira entregar a sua vida a Jesus Que recebe esta palavra Quer fazer parte desta família linda e abençoada Que vai morar no céu Tem alguém? Se tiver alguém Sai do teu lugar E vem aqui a frente Eu quero orar por você Pode vir meu filho Aleluia Enquanto a vida A esperança A melhor e maior decisão É essa É o recomeço Na presença de Deus Tem mais alguém? Se tiver pode vir Tem mais alguém? Estenda as mãos para cá Igreja Viva Nós vamos orar Apresentando este casal Nas mãos do Senhor Senhor Deus e Pai Aqui estão Teus filhos Reconhecendo Que necessitam Precisam De uma nova aliança Com o Senhor Sara as feridas Você pode dizer amém Você pode dizer amém Sejam bem-vindos A este lugar A gente vai dar um abraço Sejam bem-vindos Teus filhos O Senhor É o único Corte O porto Tanto Eu sou o Tanto Amém. 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 Amém.